Salve, salve, guerreiros! Salve, salve, guerreiras! Vocês são acostumados a terem a minha presença aqui no canal, da minha sala de aula virtual, aqui no nosso canal do YouTube, para falar sobre o conteúdo jurídico, sobre conteúdos que vão ser cobrados na sua prova. Mas hoje eu não estou aqui para isso, hoje eu estou aqui para bater um papo com você, isto mesmo, para uma conversa franca com você. Eu quero convidar você para algumas reflexões. Eu não vou lhe dar resposta para nada, porque as respostas serão dadas por você. Vai ser quase uma terapia, combinado? Vamos desenvolver uma certa lógica. Imagine que você esteja inscrito num concurso. Por exemplo, você está inscrito num concurso da Guarda Civil Municipal de Nova Iguaçu, ou você está inscrito num concurso de Guarda Municipal de São Gonçalo, ou Ferraz de Vasconcelos, Guarda Municipal também. Ou você está inscrito num concurso da Polícia Penal do DEPEN, ou você está inscrito num concurso para Polícia Penal de Roraima. Então vamos imaginar um concurso da área educacional, você esteja inscrito, vamos imaginar que você esteja inscrito em algum desses concursos. A primeira coisa que você precisa internalizar é que esses concursos não foram cancelados. Pelo contrário, eles tiveram apenas a aplicação da prova suspensa por um critério objetivo e claro que foi a pandemia. Então, qual seria a lógica se você está inscrito nesse concurso? O que é que uma pessoa que está com tico e técnico funcionando deveria se posicionar? Não é uma pessoa que tivesse uma boa inteligência emocional, uma instabilidade. O que é que essa pessoa deveria estar fazendo? Você acha que ela deveria ficar na dela, esperando a prova ser marcada, ou ela deveria pensar assim, eu tenho que enxergar este momento como uma oportunidade. Eu sei que eu tenho que encontrar forças para seguir. Porque eu vou dormir hoje, quando eu acordar, vai ser o dia da minha prova. Basta você pensar que se sua prova foi, por exemplo, suspensa em março, de março para setembro, abril, maio, junho, julho, agosto, já se passaram cinco meses rapidinho. E será que você aproveitou esses cinco meses para dominar o conteúdo? Certamente não. Então imagine que agora que as aulas, estamos tendo a volta às aulas, a volta às aulas será um sinalizador, um indicador da possibilidade dos concursos serem feitos. Porque se os alunos podem se reunir para assistirem a aula, as pessoas podem se reunir para fazerem a prova. É a mesma lógica. E aí eu lanço esse desafio para você. Vamos imaginar que, na pior das hipóteses, a sua prova ocorra em dezembro. Então você vai ter de setembro para outubro, de outubro para novembro, novembro para dezembro. Você tem três meses. Você vai ter menos tempo do que já passou. E será que nesses três meses você vai conseguir dominar todo o conteúdo? Então é esta reflexão que eu quero fazer para você. E quero falar para você algo que talvez você não teve ninguém para te falar. Agora que é o momento. Porque as pessoas, no geral, elas vão esmurecer. Porque se você for um guerreiro, uma guerreira de verdade, vocês vão cair para cima do conteúdo, dos assuntos. No momento que a prova for remarcada, enquanto as pessoas vão estar tentando correr atrás do prejuízo, você já vai estar consolidando o que você estudou. Você vai estar revisando, revisando, revisando. Então o desafio para a sua vida em 2021 ser melhor não depende do seu patrão. Não depende do governo. Depende de uma decisão sua de consistência. Fui claro? Então é isso que eu quero dizer para você. É preciso que você drible o comportamento da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, nesse momento, elas estão esmurecendo. Elas estão estando de bai. Elas estão brincando de estátua. Mas nós temos alguns alunos que permanecem firmes estudando. E mandam mensagem. Professor, eu estou firme estudando. Professor, eu estou revendo as aulas todos os dias. Então a diferença dos vitoriosos e não vitoriosas decorre disso. De comportamentos, de posturas, de proatividade. Fui claro? Então é esta reflexão que hoje eu trago para você. Grande abraço e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Vamos lá.